Olá! Olá! Bem-vindos ao meu canal AgoraSMR! Hoje eu vou fazer uma nova vídeo. Hoje eu vou fazer uma nova vídeo. É a minha primeira vídeo em francês e português. É minha primeira vídeo em francês e português. Eu escolhi cinco palavras em francês e português. E eu explico cinco palavras em francês e português. O primeiro palavra é... A primeira palavra é... Bril... 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 Eu sei que tenho uma camisola do Brasil, mas estou de português, mas é igual, é igual. Eu sei que tenho um camisola do Brasil, mas eu sou francês, mas eu sou português, mas é parecido. A próxima palavra, em francês, é o próximo word em francês. Cascuete, 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 Cascuete. Casquete 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 em francês é GPL Casquete 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos clencher em português Come on! 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 Okay! Abrigo! 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 abrigo 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 o próximo a próxima palavra e livro 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 Próximo palavro Bisicleta 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 Última palavra no francês Dê o nome Dê tudo 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 Tentando. 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 Se gostaste deste vídeo. Mete um like. E subscribe. Subscribe. Em baixo aqui. Eu quero mesmo muitos portugueses. E brasileiros. Do meu canal. É muito importante para mim. Vocês podem passar à frente. Dos franceses. Tchau.